E aí pessoal do canal um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos beleza antes de começar o vídeo como sempre eu gostaria de mandar aí um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem-vindo aí ao Fábio Vieira unboxing e análises diversas e sem demoras vamos começar aí mais um vídeo pessoal dessa vez é uma comprinha que eu realizei no site do Carrefour e esse aqui é um power bank um carregador portátil da marca geonave de 15.000 miliamperes e isso aqui eu fiz a opção de retira em loja com frete grátis e o preço aí desse carregador portátil fica aí em torno dos R$ 150 mas às vezes aí das grandes promoções ele pode ser encontrado aí com preços realmente muito bons pessoal esse aqui saiu para mim por R$ 71 aqui tá o carregador USB mais USB tipo C carga rápida aí e aqui tem algumas características do power bank vamos abrir a embalagem aí vamos ver e ele vem com um pequeno manual e vem com cabo flat infelizmente pessoal ele vem com um micro USB eles podiam enviar aí com um tipo C em vez aí de apenas um micro USB e aqui tá o carregador é realmente muito bonito designer Slim e deixa eu ver o que tem mais aqui que é só uma proteção para não riscar o carregador agora eu vou falar para vocês pessoal que me fez aí optar por comprar esse power bank primeiro lugar a garantia aí de um ano isso é muito bom a garantia de um ano aí num produto desse que tende aí algumas vezes a dar algum tipo de problema segundo por ele ser um power bank aí com bateria de polímeros de lítio e não íons de lítio o que acontece as baterias aí de polímeros de lítio elas costumam aí ser mais eficientes deixando aí que se consiga fazer carregadores um designer mesmo assim com uma grande capacidade de carga e a terceira aí pessoal é a grande capacidade dele aí de cerca de 15 mil miliamperes nominais agora eu tenho que fazer o que vou fazer aí um teste para me ver quanto tempo demora aí para dar uma carga total nesse carregador e quanto tempo é quantas cargas no caso ele consegue dar aí no meu galaxy s7 com bateria aí de 13 mil miliamperes certo para ele dar 5 cargas vamos ver aí a eficiência desse carregador portátil vou pausar depois eu colo o vídeo nesse aqui e vamos ver como que vai se sair o powerbank aí pessoal estou de volta aí com o powerbank da geonave fiz alguns testes nele aí e vou estar passando os resultados para vocês primeiro aí para carregar o powerbank eu utilizei aí esse carregador rápido da lg utilizei para estar fazendo as medições aí um galaxy s7 flat que tem a bateria de 3 mil miliamperes para estar dando a carga total no powerbank eu demorei aí 6 horas deixei carregando ele aí para dar uma carga completa no powerbank com o powerbank completo eu consegui aí dar duas cargas no meu galaxy s7 e a terceira carga aí conseguiu apenas 75% então totalizou aí 8.250 miliamperes dos 15 mil miliamperes aí que a gente vê escrito na caixa aí então achei a eficiência aí realmente muito baixa ele entrega praticamente aí metade do que a propaganda aí da caixa marca realmente eu posso falar aí que eu fiquei um pouco decepcionado com essa compra eu acho que esse powerbank ele deveria ter sido vendido aí como um powerbank de 10 mil miliamperes e não um powerbank de 15 mil miliamperes então pessoal esse daí foi os testezinhos que eu fiz aí espero aí que possa ter ajudado você que está querendo comprar esse powerbank qualquer dúvida crítica ou sugestão fiquem à vontade que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo vocês e esse teste aí eu fiz três vezes tá bom e nos três testes ele não conseguiu dar três cargas no meu galaxy s7 flat todos os a última terceira carga ficou naquela média 75% 70% beleza um grande abraço a todos fiquem com deus tamo junto sempre aí valeu fui